Música Grande Santo, aqui estamos nós reunidos para invocar o teu nome. Nós sabemos em quem temos credo, sabemos que é grande, que é forte e que ama se mostrar forte na vida de todo aquele que te busca. Ó Deus, vem ao encontro das necessidades de cada pessoa que aqui chegou. Nós sabemos que cada uma teve que vencer seus desafios, dificuldades, muitas situações. Nós sabemos que para te buscar existem muitas dificuldades que nós encontramos. Existe uma grande luta no mundo espiritual. Para agradar a carne não há guerra, não há luta, mas para favorecer o espírito, há uma grande guerra. Sempre. Teremos que enfrentar algo. Mas, como diz a sua palavra, aquele que perseverar até o fim, o que for mais forte, mais forte que o homem forte, esse vence. E é isso que nós temos aprendido com o Senhor. A sermos mais fortes que o homem forte, mais valentes que o valente. O Senhor tem nos ensinado isso. Quando o valente, quando uma pessoa se coloca como valente, e ela passa a força do valente, ela é capaz de amarrar e subjugar as forças do mal. Pela fé, pelo poder no teu nome, ela prevalece. E nós temos sido ensinados assim. A sermos mais fortes que o homem forte. O reino de Deus é ganho a força, meu Pai. Aleluia. Nós entendemos que o reino de Deus é ganho a força. E quando que nós colocamos mais força, nós atingimos e vamos além em tudo aquilo que nós almejamos. Obrigada, meu Deus, por entender. E eu peço que o Senhor venha ao encontro das necessidades e cada um se manifeste com poder. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados e erros. Lava-nos com teu sangue. Purifica-nos com teu sangue. Corpo, alma. Ó meu Deus, espírito, mente. Corações, mentes e corações que sejam lavados com teu sangue. Eu repreendo toda obra armada, preparada, arquitetada, planejada no mundo espiritual. Inveja, olho gordo, maldade, praguejamentos. Desejos, desejos de vingança, ódio. Nós repreendemos em nome de Jesus. Toda influência diabólica. O mundo espiritual contra nós, contra qualquer um de nós e nossas famílias. Nós repreendemos em nome de Jesus. Que toda fatiga, pessoas fatigadas, cansadas, exaustas, oprimidas, perturbadas, angustiadas. Eu repreendo todo o fardo, toda a opressão. Saiam em nome de Jesus. Tudo que estiver oprimindo cada vida. Eu ordeno agora. O estresse, o cansaço mental, a opressão. O peso no corpo, dor de cabeça, dor de estômago. Peso no corpo, peso nas pernas. Dor na coluna, opressão, perturbação. Angústia, fraqueza. Saiam em nome de Jesus. Eu dou uma ordem. Que todo o peso do inferno saia em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre cada um. Passa do teu sangue sobre cada um. Queima do alto da cabeça a planta dos pés. E liberta. Liberta, meu Deus. De toda a opressão. De todo o sentimento contrário. De toda a influência maligna. De todo o peso. Eu repreendo em nome de Jesus. E determino libertação. Mentes limpas. A mente é a porta do coração. Que a tua palavra possa entrar. Descer ao coração e se estabelecer. Ó meu Deus, que haja uma renovação de vida. De espírito, de visão. Que todos saiam daqui abençoados. Renovadíssimos. Com as forças restauradas. Que recebam restituição de força e de poder. Que a mente abra. Que a visão seja ampliada. Que aquilo que ela não estava vendo. Que aquilo que ele não estava vendo. Que veja. Aquilo que não estava entendendo, entenda. Eu determino sobre todos. Restauração, renovação. Abençoa essa reunião. Assuma o controle dela. E derrama poder sobre todos. Obrigada pela vida. Pela salvação. Pela oportunidade. Obrigada por tudo, Deus. Cada oportunidade é um presente. Não sei se vou ter amanhã. Mas eu tenho hoje. Estou usando muito bem. Obrigada, Deus de Israel. Amém. 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 Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o espírito. Que espírito é esse? É mesmo. Diga o bêbado do espírito. Da palavra profética. Para 2014. Eis. Que farei. Uma coisa nova. Ela já está surgindo. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza se sente. Abra sua Bíblia, por favor. Em primeiro. Primeiro é Samuel 22. Nós vamos ler. O 1 e o 2. Depois. Eu vou para a segunda. Samuel 23. Vou começar no 8. Vamos ler esses aqui. Eu já falei. Algumas vezes dessa palavra. E fico feliz de Deus ter dado ela novamente hoje. Porque sei. Que é muito forte. Davi fugiu. Da cidade de Gat. E foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos. E a família de seu pai. Souberam disso. Foram para lá. Encontrá-lo. Também juntaram-se a ele. Todos os que estavam em dificuldades. Os endividados. E os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Agora eu vou ler na Almeida corrigida. O 2. E ajuntou-se a ele. Todo homem que se achava em aperto. E todo homem endividado. Vamos juntos? E todo homem. Todo homem. De espírito. Desgostoso. Diga espírito desgostoso. Espírito descontente. Espírito derrotado. Um espírito fracassado. Um espírito negativo. Um espírito incrédulo. Um espírito incrédulo. Todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles. E ele se fez chefe deles. Aí aqui no 2 Samuel. O título já do 23. 2 Samuel 23.8. Está assim. Os principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão. Um tactomita. Chefe dos três guerreiros principais. Numa ocasião. Com uma lança. Enfrentou 800 homens de uma mesma batalha. E os matou. Depois dele. Eleazar. Filho de Aoitá Dodô. Ele era um dos três principais guerreiros. E esteve com Davi. Quando os filisteus se reuniram em paz da mim. Para a batalha. Os israelitas recuaram. Mas ele manteve. Mas ele. A Bíblia não diz outro. A Bíblia diz. Mas ele manteve a sua posição. Enquanto os israelitas. O exército de Israel. Fugiu. Ele manteve a posição. Feriu os filisteus. Diga isso aqui comigo. Até a sua mão. Ficar dormente. E grudar. Na espada. O Senhor concedeu. Uma grande vitória a Israel. Naquele dia. E o exército. E o exército voltou. Para onde Eleazar estava. Mas somente. Para o que gente? Para o que gente? Só para aproveitar. Depois dele. Samar filho de Agê. De Arar. Os filisteus. Reuniram-se em Leí. Onde havia uma plantação dentilha. O exército de Israel. Fugiu dos filisteus. Mas Samar. Tomou posição. No meio da plantação. Defendeu-a. Derrotou os filisteus. Defendeu-a. E derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe. Grande vitória. Não tem outro jeito. De você vencer. Se não. Tomando posição. E enfrentando. As pessoas. Que tomam posição. A posição que ela sabe. Que é o que Deus espera dela. Enfrenta. Ela sempre vence. Ninguém. Não tem como. Uma pessoa. Obter grande vitória. Se ela foge. Fugindo. Estude a palavra de Deus. E observe as pessoas que passaram a vida fugindo. Correndo das coisas. Não enfrentando. Vai ver se elas construíram uma história de vitória. Não tem como. Você só obtém grande vitória. Enquanto tantos estão fugindo. Com medo das situações. Enfrentando. Você vai. Se você quiser. Realmente ter um final glorioso. Você tem que aprender sobre isso. O caminho não é fugir. O que Deus espera de mim. É que eu tome posição. Qual posição? Aquilo. Que ele me mandou fazer. E que eu me coloque lá. E não arrede o pé. Mas os felizes de Deus. São perigosos. Eu posso ser mais perigosa que eles. Se eu tiver a minha fé em ação. Se eu colocar a minha fé em ação. Ah, mas esse problema é muito grave. Você pode vencê-lo. Não, mas essa situação é perigosa. Você pode ser mais perigoso. Se você. Se posicionar e enfrentar. Foi isso que aconteceu. Eles. Os que tomaram posição. Enfrentaram. Receberam. Eu li aqui para você. Uma atrás da outra. E o Senhor concedeu-lhe grande vitória. E concedeu-lhe uma grande vitória. E concedeu-lhe uma grande vitória. Grande vitória. Durante a colheita. Três chefes da batalha. Do batalhão. Dos trinta. Foram encontrar Davi na caverna de Adulão. Enquanto. Um grupo de filisteus. Acompanhava no vale de Refaim. Estando Davi. Nessa fortaleza. E o destacamento filisteu em Belém. Davi expressou este forte desejo. Quem me dera. Que me trouxesse. Quem me dera. Me trouxessem água da cisterna. Da porta de Belém. Então. Aqueles três. Atravessaram o acampamento filisteu. Tiraram a água da cisterna. Atravessaram o acampamento. Só para pegar água para o Davi. E trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso. Derramou-a. Como uma oferta ao Senhor. Porque realmente foi um grande feito. Ofereceu ao Senhor. O Senhor me livre de beber dessa água. Seria como beber o sangue. Dos que arriscaram a vida. Para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Abizai. Irmão de Joabe. O filho de Gerua. Era o chefe do batalhão dos trinta. Certa ocasião. Com sua lança. Matou trezentos homens. Tornando-se tão famoso. Quanto os três. Foi mais honrado que o batalhão dos trinta. E tornou-se o chefe deles. Mas nunca igualou-se aos três principais guerreiros. Benaia, filho de Joaida. Era um corajoso soldado. Um cabizel. Que realizou grandes feitos. Matou dois dos melhores guerreiros de Moabe. E num dia de neve. Desceu num buraco. Matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança. E Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio. E com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia. Filho de Joaida. Que também teve fama. Como os três principais guerreiros de Davi. E foi mais honrado que qualquer um dos trinta. Mas nunca igualou-se aos três. E assim por diante. Quatrocentos homens se... Aqui que eu li pra você, ó. Se uniram a Davi. Havia quatrocentos homens no 22. Quando esses homens chegaram até Davi. A vida do Davi estava fácil? Não. Você vê o que é a pessoa ter espírito. Ontem eu falava disso. E vou puxar novamente. Nós estamos num momento em que o país está no espírito da copa. Então os carros tem bandeirinhas. Tem capinha no retrovisor. Tem capinha não sei aonde. Tem não sei aonde. Os apartamentos. Bandeiras estendidas. E pessoas vestidas de verde e amarelo. E etc, etc. Pra onde você olha? Tem verde e amarelo. O espírito da copa. As pessoas, o país. Se vestiu. Desse espírito. Beberam desse espírito. Estão dominados por esse espírito. Estão dominados por esse espírito. Então quando você... Às vezes algumas pessoas perguntam. Eu queria entender o que é espírito. Bom exemplo. Esse tempo da copa. As pessoas falam da copa. As pessoas estão envolvidas. E verde e amarelo. E copa. E futebol. E futebol. Então o país está dominado pelo espírito da copa. As pessoas estão dominadas por esse espírito. A maioria. Esse é o espírito. Que está dominando o país. Pra onde você olha? Olha o que é você. Mudar o espírito. Esses homens chegaram com o espírito desgostoso até Davi. O que é você ter o espírito e manter o espírito independente dos problemas? O Davi estava fugindo. Ele vivia um momento de grande aflição na vida dele. Aí você falou. Mas não pode fugir não. Mas não é. Ele não estava fugindo do Senhor. Não estava fugindo do propósito. Era o Saul que estava perseguindo ele. Não é do propósito. No propósito ele estava lá. No propósito ele estava firme. Em Deus ele nunca fugiu do propósito que Deus tinha com ele. Acontece que ele estava sendo perseguido. Sabe o Saul? O sujeito que tinha inveja dele. Que se incomodava com ele. Queria matá-lo. De qualquer maneira. Mas aquilo não. Mesmo a situação causando aflição. Sabe quando uma situação tem o poder de causar aflição. Ela tem o poder de afligir você. Aquela perseguição. Quem estava perseguindo ele. Era o rei. Era a autoridade do país. Mas ele não era o rei. Ele era. Mas era uma situação que ele tinha que vencer. Ele tinha recebido a unção. Mas o Saul estava vivo. E quem podia tirar ele do caminho dele. Do Davi era Deus. Sabe quando você tem um problema? E ele está diante de você. E você. Aquele problema só Deus pode resolver. O Saul era um problema na vida do Davi. Que ele teve oportunidade. Tem problema. Que você. Você pode ir lá e resolver do seu jeito. O Davi podia ter matado. Teve oportunidade de matar ele umas duas vezes. E teria mais. O Davi podia ter acabado com aquilo. Mas acontece que não era este o propósito. Não era. Ele não podia fazer aquilo. Aquilo era uma coisa que ele tinha que passar. E quando chegasse a hora. Deus agiria naquilo. Então tem coisa na vida da gente. Que você pode resolver do seu jeito. Rapidinho. Só que não é do jeito de Deus. E eu até não ia falar sobre isso. E acabei indo para ele. Tem coisa. Que você pode ir lá. Pabuf. Resolver. Resolva. Só que não é do jeito de Deus. E quando uma coisa. Não é. Não é para ser daquele jeito. E você vai lá e resolve ao seu modo. Não vai ser benção. Então o Davi. Ele não precisava. Viver essa situação. Para falar a verdade. Humanamente. Ele tinha o poder de acabar com o Saul. Mas espiritualmente. Seria de grande prejuízo para a vida dele. Porque não era a propósito de Deus. Deus queria que ele experimentasse aquela situação. Ele tinha que passar por aquilo. Ia chegar a hora daquilo finalizar. Mas ao modo de Deus. Na hora de Deus. Do jeito de Deus. Não do jeito dele. Ele estava aqui. Foi para a caverna do Adulão. Com toda essa situação. Que era. Era algo. Que oprimia. Ele não perdeu o espírito da fé. Da confiança. Podendo matar o Saul. Ele não matou. Ele não se entregou. A desesperança. Ele não deixou. Que as emoções. Daquela situação. Dominassem a vida dele. Porque cada situação. Traz uma. Um tipo de emoção. E aqui. Era uma injustiça. Que o Saul fazia com ele. Então. Naturalmente. Que. A indignação. Um monte de coisas. Podem surgir. Um monte. De emoções. De emoções negativas. Situações. Várias. Elas causam em nós. As mais diversas emoções. Mas que maravilha. Quando uma pessoa. Não perde o espírito. Independente. Das piores emoções. Situações. Que. 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 Causam. Reações. Emocionais. Emocionais. Diversas. E você se mantém firme. E faz com que. O seu espírito. Seja. Elevado. O espírito da fé. E não deixe. Que aquelas emoções. Matem. O seu espírito. Te leve. A perder. O espírito. O espírito da fé. Da força. Da confiança. Da coragem. Está entendendo isso? Então. Essa era a situação do Davi. Só que. Por mais que a situação. Causasse emoções. Mais várias nele. O espírito dele. Era mais forte. Ele se vestiu. De um espírito corajoso. Forte. Confiante. Então. Quando esses homens. Chegaram até ele. Ele vivia essa situação. No entanto. Esses homens. Encontraram ali. Um homem. Com um espírito. Forte. Um espírito. De vencedor. O espírito. Que estava nele. Que ele se vestiu. Como as pessoas. Estão aí. Vestidas. Na copa. Só que. Isso é uma coisa que passa. Para você ver. É o espírito. Que está regendo. Ele tomou posse. Do espírito. De vencedor. Era o que estava nele. Independente. Da situação. Ele. Manteve. O espírito. E quando aqueles homens. Chegaram. Com espírito. Desgostoso. Individados. Desgostosos. Descontentes. Sem esperança. Encontraram. Um homem. Que apesar. Dos graves. Problemas. Que vivia. Tinha um espírito. Um espírito elevado. E não um espírito. Que durava. Uma semana. Um dia. Uma reunião. Um culto. Um mês. Mas um espírito. Que fazia. Parte. Da vida dele. O espírito. Do vencedor. Você está entendendo isso? Porque uma coisa. É você. Mudar o seu espírito. Numa reunião. Agora. Agora. Agora que vou. Aí você se depara. Com um problema. Lá fora. Pronto. O espírito. Já murchou. Já mudou. Você se veste. De vencedor. Vem um problema. Lá vem. O espírito descontente. Tomando conta. E assim por diante. Esses homens. Chegaram. Com um espírito derrotado. E o que é. Uma pessoa. Mais forte. O Davi. Contagiou. Aqueles homens. O espírito. O espírito. O espírito de um. Foi capaz de contagiar a todos eles. E dali. Daquele grupo de derrotados. Se levantou. Os mais poderosos guerreiros. Homens capazes. De fazer coisas extraordinárias. Fora do comum. Gente que venceu limites. Que foi além. Que marcou a história. Que mexe com qualquer um de nós. Porque um homem. Sozinho. Enfrentar oitocentos. Um homem. Que não foi formado. Pelo exército de Israel. Ver o exército inteiro. Fugir. E ele permanecer. E lutar. Até a mão ficar dormente. A espada colar na mão. E depois ver o exército. Voltar. Só para saquear os mortos. E um dia. Esse homem. Quando ele chegou. Ele era um endividado. Um descontente. Um desgostoso. Um derrotado. Mas o espírito do vencedor. Que estava em Davi. E ele possuiu. Ele se vestiu. E não largou mais. O outro. Enfrentou. Outros trezentos. Outro que enfrentou. Gigante. Enfrentou. Leão. Enfrentou. Não sei o que. Cada um. Tem uma história. Tem. Foi construindo. A sua história. De vitórias. Através dos seus enfrentamentos. Da perseverança. O espírito de um. Um homem. Que se vestiu de vitorioso. Ele bebeu do espírito. Mais que vencedor. E apesar das circunstâncias. Ele não cedeu. As emoções. Aquilo que. Certamente. A situação. Causava. E. Aquelas emoções. Se manifestavam. Porque isso é normal. Quando você se sente. Injustiçado. Quando você. Vive uma perseguição. Quando você vive. N coisas. Aquilo te causa. Algo. Mas quando. O teu espírito. É mais forte. Aquelas emoções. Não tem o poder. Te controlar. Porque o espírito. Aquele espírito. Forte. Te controla. Entende. Que eu estou falando. Sobre o espírito. De se vestir. Do espírito. De vencedor. Gente que chegou. Até ele. Sem esperança. Homens. Que chegaram. Sem. Sem visão. Nenhuma. Sem propósito. Sabe aquele tipo. De gente. Que não tem propósito. Que não sabe. O que vai fazer. Da vida. Que é. O que acontece. Com muita gente. Muitos de nós. Chegamos. No Senhor Jesus. Alguns. O espírito. Que dominava. Era da morte. A pessoa dormia. Acordava. Pensando em morte. Outros de vingança. Dormia. Acordava. Pensando em vingança. Os do ódio. Dormiam. E acordavam. Só. Com ódio. Com raiva. Com revolta. Amargos. Cada um. Do jeito. Esses aqui. Chegaram desse jeito. Descontentes. Desgostosos. Endividados. A mesma coisa. Quantos que chegaram. Com esse espírito. Um espírito. De derrota. Endividado. Sem esperança. Essa dívida. É impagável. É aquele pensamento. Aquele espírito. Eu não posso pagar essa dívida. Não tem como eu pagar essa dívida. Não tem como eu sair desse problema. Não tem como eu sair dessa situação. Era um espírito. Que estava dominando. Muitos de nós aí. Cada um. Chegou com um espírito. Aquele espírito negativo. Pessimista. Incrédulo. Crítico. Melancólico. Malicioso. Julgador. Quantos. Quantos. Que. Por mais derrotados. Que estavam. Só sabiam. Ser maliciosos. Jogadores. Uma melancolia. Era o espírito. Que estava dominando. Cada um aqui. Sabe. Só que você vê. Que quando uma pessoa. Quer mudar. Ela muda. É fácil. Não. Mas isso é decisão. Quantos. Que. Servir a Deus. Era só. O espírito. Da religião. Religião. Regras. É. O sistema. Sistemas. Vários. Sei lá o que. O que. O que. O que. 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 Servir a Deus. Cumprir. Rituais. É assim. Aquela coisa. Que eu falo. Engessada. Enlatada. Entendeu? Aquela coisa. Que. Ou é assim. Ou não é. E. Isso é servir a Deus. É. Não fazer isso. Isso pode. Isso não pode. Aquilo outro. Aquela coisa. Fechada. E assim. Por diante. Aí você abre. Para você entender. O espírito. Que está dominando cada um. Ou que ainda está dominando. Mas que quando uma pessoa decide mudar o espírito. Mudar. Se vestir de vencedor. Se livrar do espírito da derrota. E tudo isso aí que falei. Da incredulidade. Da dúvida. Da religiosidade. Da malícia. Dos julgamentos. Do fracasso. Quando a pessoa decide. Não. Eu não quero mais esse espírito na minha vida. Eu não quero mais. Ter esse espírito desgostoso. Descontente. Eu não quero mais ser desse jeito. Eu não quero mais pensar assim. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu creio que quando. Esses homens chegaram. Até Davi. Nestas condições. Encontraram aquele homem. Que apesar dos seus N problemas. Das suas dores. Estava ali altamente confiante. Firme. Um homem sempre pronto para enfrentar. Um homem que adorava Deus. Certamente um homem que não deixava. Não revelava. Não deixava aquelas emoções. Que a situação causava nele. Passar para aquelas pessoas. E aqueles homens. Foi mudando o espírito. Eram 400 homens. E a Bíblia não diz. Que o Davi pegou alguma coisa deles. Mas eles pegaram do Davi. E eles se tornaram. Os poderosos. Guerreiros de Davi. Homens que enfrentaram. Coisas impossíveis. E viveram grandes vitórias. Você vê que cada um foi enfrentando. Enquanto o exército de Israel. Fugia do problema. Eles enfrentavam. Quando o exército. O exército que foi treinado. E isso não é de agora. Que o exército de Israel. Vive. Sofre um treinamento violento. Não. Não é agora. Que você estudar. Sobre o treinamento de Israel. É rigorosíssimo. Desde aquela época. Havia. Investimento alto. No treinamento. Do exército de Israel. Só que não adianta nada. Você receber. Um treinamento. E você não ter espírito. Eu posso ter uma arma na mão. Como muita gente. E você não ter. Não saber usar. Eles. Sabiam. Na prática. Eles eram treinados. Mas que adianta. Lá dentro. Não ter. Um espírito de força. De guerra. De coragem. Você pode conhecer a Bíblia. De capa a capa. Você pode conhecer. Toda a letra. Toda a história. E lá dentro. Você é uma pessoa vazia. Uma pessoa que conhece a letra. Mas não sabe agir a fé. E não adianta. Uma pessoa vence. É pelo uso. Da fé. Quando a Bíblia diz. Mais forte que o homem forte. Mais forte que o mal. Que a pressão do mal. O reino de Deus. É ganha força. É colocando força. Enfrentando as guerras. As situações. Sem perder o espírito. A situação pede. O espírito abatido. Desgostoso. Acabado. Mas você. Mantenha o espírito da força. De guerra. Aquela valentia espiritual. O exército de Israel. Já era treinado. Preparado. Na prática. Era uma maravilha. Mas. Quando eles tinham. Na, na, na. Na, na. Tinha as armas. Eram treinados. E tal. Quando tinha que enfrentar o problema. Não tinha espírito. Você viu aqui. Eu li pra você. O exército fugindo. E esses homens. Que não sofreram treinamento. Não viveram esse. Esse. Essa experiência. De serem treinados. No exército de Israel. Foi o treinamento da vida. Foi pegando o espírito. Que estava naquele homem. Naquele líder. Que apesar das suas dores e guerras. Não se curvava. E foi esse o espírito. Que ele passou pra eles. E aqueles homens. Ali. Eles encontraram motivação. Pra abandonar. Pra rejeitar. Aquele espírito derrotado. E é isso que Deus. Deus está falando com cada um. Ele está esperando. Que entre. Como entendimento. De forma revelada. E que. Então. Com esse entendimento. Haja um posicionamento. Como foi com esses homens aqui. Homens que se posicionaram. Que enfrentaram. E que guerrearam. Guerras impossíveis. Sozinhos. Sozinhos. As vezes. Que defenderam situações. E terminaram seus dias. Em grande. Em grande glória. Por quê? Porque mudaram o espírito. E é o que eu falo pra você. Muda a fé. Muda o espírito. Muda a visão. Você mudou o espírito. Acabou. Você pode estar aqui. E estar com o mesmo espírito. De 500 anos. Você pode estar ouvindo a palavra. Há tanto tempo. E não ter dado lugar. A mudança de espírito. Dá pra saber. Quando você conversa com a pessoa. E o espírito dela está mudando. E quando o espírito dela é o mesmo. É o mesmo. Todo mundo diz. Eu quero isso. Eu quero aquilo. Eu tenho promessas do Senhor. Eu tenho isso. Aquilo. Gente. Beleza. Tudo isso aí. É lindo. Pra você falar. De forma romântica. Mas sejamos práticos. No dia a dia. Não dá pra você viver de romantismo. Não dá pra você viver. Desse evangelho. Fantasioso. Não tem como você ser um cristão vitorioso. A base de romantismo evangélico. A base de conversa fantasiosa. Que eu falo lindamente. Que eu falo lindamente. Romanticamente. De Jesus. Mas na hora que eu tenho que enfrentar as guerras. Eu me escondo. Eu fujo. Eu me entrego. Eu só falo de luta. Eu só falo de luta. Eu só falo de luta. Eu não aguento. Eu choro. Eu me entrego. Eu me acabo. Você quer ser um cristão vitorioso. Você tem que mudar o espírito. E o espírito da fé. Não cede ao espírito das emoções. Quando o espírito das emoções. Está controlando a vida da pessoa. Porque o espírito da fé está morto. Mas como é que faz? A situação. Todo mundo passa por situações. Mas a maneira que você enfrenta a situação. Determina tudo na vida da pessoa. Absolutamente tudo. Espírito. Você está vendo aí. O espírito. É fácil. Pegar o espírito da copa. Da coisa. Isso aí é todo mundo. Você vê que todo mundo já pega. Todo mundo. O que tem de cristão. Que ao invés de estar pegando o espírito de vencedor. Mas o espírito da copa. Ele já pegou. Beleza. Ele já pegou com a maravilha. Não estou criticando. Nem que tenha. Quer ver as coisas. Amém. Só que isso aí. Não vai mudar nada na tua vida. Não vai melhorar a sua conta bancária. Não vai curar a sua enfermidade. Não vai fazer nada. Se todo mundo pegasse o espírito da vitória. De mudança. Como pega facilmente o espírito do mundo. Não teria cristão derrotado. Porque uma coisa é você ser cristão. Outra coisa é se ser um cristão vitorioso. Ah, são duas coisas bem diferentes. Bem diferentes. E quando eu falo isso. Tem religioso que não gosta. Mas não gosta porque é religioso. O dia que largar de ser vai gostar. O dia que largar de ser vai gostar. Para mim é uma grande hipocrisia. Quando fica. Ai, eu já me sinto muito feliz de eu ser cristão. Eu também. Só que eu estou na terra e eu preciso vencer. Eu ainda não fui para o céu. Eu ainda estou na terra. E na terra eu preciso de um monte de coisas. E que se eu agir com o espírito religioso. Com o espírito emocional. Eu não vou atingir o que eu posso atingir. Que a Bíblia me garante. Então, para mim, isso é falácia, hipocrisia. Porque na teoria tem discursos que funcionam. Mas na prática, no dia a dia, a gente sabe que não é assim. Não é. Todo dia você tem situações várias. E que você precisa ter o comportamento certo de fé. A postura, manter, ter o espírito da fé. Para que você tenha um comportamento vitorioso. Isso entra? O Davi estava vivendo N coisas. Mas o espírito de vitória continuava nele. Esses homens chegaram com o espírito derrotado. E beberam do espírito que estava em Davi. E se tornaram incríveis. Todo mundo pode vencer. Todo mundo pode ser mais que vencedor. Todo mundo, todo cristão. Desculpe. Todo cristão pode ser um cristão vitorioso. Todo cristão. Se ele mudar o espírito. Quando você muda o espírito. Quando você se veste. Veste a roupa do vencedor. Pega o espírito do vencedor. Não tem emoção. Não tem emoção. Não tem situação. Que vai roubar de você. Aquilo que você já possuiu. Um espírito vitorioso. Aquilo é mais forte. O Davi era mais forte. O espírito que estava nele. É mais forte que todas as situações. Do que a perseguição do céu. É isso que Deus quer que entre no teu entendimento. Todo mundo tem seus enfrentamentos. Cada um tem suas dificuldades. E quando você tem um espírito forte. Não existe eu não vou suportar. Eu não vou aguentar. Eu tenho um espírito forte. E eu já venci isso. Eu já venci. Até porque a Bíblia diz. Que o Senhor faz conhecido. O fim. Ele sabe qual será o fim. De cada situação que a gente entra. E ele já deixou escrito isso aqui também. Qual vai ser? O final é melhor do que o início. Então. Quando eu possuo. Esse entendimento. Que está escrito na palavra de verdade. Eu estou numa guerra. Mas. Eu não entrego. Não cedo. Porque. Para aquelas emoções. O que a situação. A situação. Causa. Em nós. Emoções várias. Uma situação de dificuldade. E quando você não se entrega aqui. E mantém o espírito. Aquele espírito da fé. Da convicção. A sua postura é outra. E naturalmente. Que o seu resultado também é outro. Todo mundo pode. Viver coisas surpreendentes. Se tornar uma pessoa. Surpreendente. Qualquer pessoa que decidir. Beber desse espírito. Um espírito vitorioso. Você está entendendo isso? Amém. Coloque-se em pé. Por gentileza. Antes de nós. Prosseguirmos. Eu vou pedir mais uma vez. Que você. Com a mão no coração. Você alinhe tudo aí. Você organize as coisas aí. Na sua mente. Você dê lugar. Para esse entendimento. Acontecer essa revelação. A gente tem que ter força de vontade. Eu falava disso ontem. Sobre o Záquio. Você tem que querer mais. 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 Do que qualquer outra coisa. Que quando você realmente. Tem um espírito de vencedor. A preguiça não te domina. O comodismo não te domina. A inércia. A passividade. Não tem controle sobre você. Infelizmente. Tem um monte de cristãos inércia. Passivos. Acomodados. Conformados. Que por mais. Que ouçam a palavra. Não dão lugar a mudança de espírito. E aí. Por que que não está. Não está acontecendo. Está certo. Procura aí. Procura no espírito. Procura no espírito. Que espírito está em você. Você tem que procurar aí. Enquanto uma pessoa. Mantenha aquele espírito. Preguiçoso. Espiritual. Acomodado. Passivo. Está escutando a palavra. Mas não está ouvindo. Não está ouvindo de forma. Interessada. Comprometida. Porque não adianta. O mundo se comprometer com você. Deus está comprometido com você. E você não está comprometido com a sua própria vida. Preste muita atenção nisso. Ninguém pode estar mais comprometido. Com a sua vitória. Com a mudança da sua vida. Do que você mesmo. Ninguém. E a gente sabe. Que se tornar uma pessoa vitoriosa. Não é com estalar de dedos. Não é com blá blá blá. Não é com romantismo. A gente não vence. Não se torna. Não nos tornamos pessoas vitoriosas. Com discursos. E vários discursos. Religiosos. Emocionais. Até tocantes. É implantando a palavra. No dia a dia. Em cada situação. É ter um espírito comprometido. De tal maneira. Que aquilo te leva a ter um alto nível de interesse. De empenho. A fazer o que é preciso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. A gente não vence. Se nós não. Eu tenho falado bastante disso. Continuismo. Perseverança. Um plantio. Eu planto, planto, planto. Persevero. Insisto. E cada dia luto para ir para um nível. Mais alto em Deus. E assim a vida vai. Tomando um outro rumo. Graças a Deus. E toma mesmo. Toma um outro rumo. Mudo espírito. Mudo espírito. Esses homens. Estavam endividados. Gostosos. Derrotados. Pegaram o espírito de Davi. E se tornaram os principais guerreiros dele. Homens vitoriosos. Homens com uma história. Que encanta. Que encanta qualquer um de nós. E se eles. Que quando chegaram. Eram derrotados. Mudaram de vida. Todos nós podemos. Com a tua mão erguida ao céu. Lute por isso agora na sua vida. Cada um aqui tem uma história. Tem uma situação. Talvez o espírito está desgostoso. A vida endividada. A situação amarrada. A um descontentamento. Mas você pode mudar tudo isso. No nome de Jesus Cristo. Com a tua mão erguida ao céu. É hora de você guerrear. É hora de você lutar. É hora de você se levantar. Com uma força imensa. E decidir. Que de agora em diante. A partir desse momento. A tua vida não vai caminhar da mesma forma. Você não aceita mais esse espírito. Esses resultados. Você não aceita mais. Ser a pessoa que você tem sido. Ter o espírito que tem tido. Agir da maneira que tem agido. Caminhar da maneira que tem caminhado. Você não aceita. Eu quero uma história diferente. Hoje eu bebo desse espírito. E eu não aceito mais. Que a partir de hoje. Eu não aceito mais. Que as minhas emoções controlem a minha vida. Eu não aceito mais. Eu tomo o posto de um espírito vitorioso. E eu vou fazer o que é preciso. Para viver as minhas glórias. As minhas vitórias. A minha honra. As minhas conquistas. Eu vou fazer o que for preciso. Passa do teu sangue sobre o teu povo. Meu Deus. Queima o teu povo do alto. Da cabeça. A planta dos pés. Eu quero repreender agora. Esse espírito desgostoso. Descontente. Individado. Esse espírito da derrota. Passivo. Inerte. Acomodado. Conformado. Incrédulo. Esse espírito do medo. Esse espírito da preguiça. Da falta de comprometimento. Eu ordeno. Saia. Em nome do Senhor Jesus. Saiam agora. Esse espírito da derrota. Do fracasso. Eu dou uma ordem. E saiam. Em nome de Jesus. Todo espírito da derrota. O espírito do fracasso. O espírito do desemprego. Do endividamento. O espírito da falência. O espírito da vergonha. O espírito da humilhação. O espírito que amarra essa vida. Saiam. Em nome de Jesus agora. Deus vai libertando agora. O espírito. O espírito da religiosidade. Do emocionalismo. Eu repreendo agora. Tudo que tem cegado. Amarrado. Controlado. Derrotado. Vidas. Saiam. Em nome de Jesus agora. Esse espírito da angústia. Esse espírito da opressão. Esse espírito da preguiça espiritual. Saia. Em nome de Jesus agora. Queimam o teu povo. Meu Deus. Do alto da cabeça. A planta dos pés. E vai limpando a vida dessa pessoa. Limpa mentes. Limpa corações. Limpa a vida dessa pessoa. Meu Deus. Eu quero pedir libertação. Eu peço que. Aquele que mantém o outro espírito. Seja liberto. Que o espírito da vitória. Mais que vencedor. Tome conta dessa pessoa. Que ela se vista. Do espírito da vitória. Que ela se vista. Que ela seja dominada. Do pelo espírito da vitória. Meu Deus. Em nome de Jesus. Vista o espírito da vitória. Tome posse do espírito da vitória. E tome posse agora. Daquilo que tem que mudar na tua vida. Vamos se colocar. De uma maneira diferente. Se posicione. De uma maneira diferente. Se coloque. De uma maneira. De uma maneira forte. E firme. Diante de Deus. E é isso que você tem que dizer. Deus eu creio. Deus ama. Quando as pessoas chegam até Ele. E diz. Deus eu creio. Está escrito. E se está escrito. Tem que acontecer. Na minha vida. Meu Deus. Você tem que chegar diante de Deus. E dizer. O céu e a terra podem passar. Mas a tua palavra não passa. Deus está escrito. Que seca-se a erva. Caem-se as flores. Mas a tua palavra permanece para sempre. Deus está escrito. Que o Senhor é indireito. Que está torto. A plena. Que está áspero. Faz brotar da sede. Em terra seca. Está escrito. Que o Senhor abriu o mar vermelho. Está escrito. Que o gigante de colias caiu. Está escrito. Que o Senhor é o Deus do impossível. Então eu. Eu creio. Que o Senhor pode agir na minha vida. Está escrito Deus. Deus ama. Quando as pessoas chegam até Ele. E dizem isso. Está escrito. Que o Senhor levou sobre si as enfermidades. Então eu não aceito essa doença. Está escrito. O credo do Senhor Jesus será salto. E a tua casa. Eu não aceito a minha família condenada. Está escrito. Que o Senhor empobreceu para enriquecer. Está escrito. Que o justo não mendiga o pão. Está escrito. Que eu vou ter para emprestar. Eu não vou tomar emprestado. Está escrito. Que o Senhor coloca por cabeça. E não por cauda. Por cima e não por baixo. Está escrito. Então eu não aceito mais. Essa condição de endividado. Essa condição de desempregado. Essa condição. Meu Deus. Humilhante. Está escrito Deus. Está escrito. Que o Senhor se fez maldito. Para eu ser bendito. Eu não aceito. A maldição da derrota. Na minha vida. Eu rejeito. A maldição da derrota. Eu rejeito. A maldição da derrota. Na minha vida. Eu quebro. Essa maldição. Da humilhação. Da derrota. Da humilhação. Da vergonha. Na minha vida. Eu não aceito. Viver uma vida. De altos e baixos. Viver essa vida amarrada. Ora tem. Ora não tem. Ora está com a vida. Mas andando. Outra hora eu estou perdendo. Eu não aceito Deus. Se está escrito. Tem que acontecer na minha vida. Vamos. Mova a sua fé. Isso tem que mudar. Tem que mexer com você. Sabe. A palavra de Deus. Quando entra. Ela causa. Algo diferente. Um impacto. Quando a palavra de Deus entra. Ela te deixa indignado. Com o diabo. Ela te deixa revoltado. Com as derrotas. Você não pode ser o mesmo. Quando realmente. A palavra de Deus entra. Você não tem mais como. Não há como. Continuar sendo a mesma pessoa. Escuta o que eu estou dizendo. Deixa a palavra entrar. Porque se ela realmente entrar. Você não vai suportar. Ser a mesma pessoa. Você não suporta. Viver as mesmas coisas. Caminhar da mesma maneira. Eu sei o que eu estou dizendo. Quando a palavra de Deus realmente entra. E não religião. E blá blá blá. Quando a palavra de Deus entra. Você não suporta. Viver da mesma maneira. Você não suporta. Você reage de uma maneira diferente. Você se comporta de maneira diferente. O seu comprometimento. Com Deus e com a sua vida é diferente. Muitas pessoas. Muitas pessoas não estão indo. Não estão além hoje. Porque na verdade. A palavra não causa. O impacto que deveria causar. Porque elas não estão abertas. Porque o espírito não mudou. Porque quando o espírito da gente muda. Você pode até estar em uma situação difícil. Mas primeiro. Que você não se entrega a ela. E você não aceita permanecer nela. Você luta com todas as forças. Para sair daquilo. Ainda que pareça. Que há momentos que você está fracassando. Você não se entrega. Você diz. Não vou me entregar. Porque está escrito assim. E esse não vai ser meu fim. Eu não vou viver desse jeito. Eu encontro na Bíblia. Tantos vencedores. E eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Minha gente. Quando uma pessoa começa a olhar para os heróis da fé. Olhar para a fé do Abraão. Olhar para coisas grandiosas. E começa a dizer. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Ela vive. Quando uma pessoa olha para o Jefeté. Expulso. Derrotado. Acabado. Humilhado. E indo. Confiando em Deus. E o povo tendo que ir lá buscá-lo. E ele voltando por cabeça. Sendo colocado por cabeça. Você olha para aquilo e diz. Eu quero isso para mim. Quando você vê. Isaac na terra da fome. Prosperando. Tudo que ele fazia. Prosperava. E ele enriquecendo. Você olha. Eu quero isso para mim. Porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Eu quero isso para mim, Deus. Eu quero isso para mim. E à medida que você vai perseverando nessa fé. Com esse espírito. Você vai fazendo as coisas mudarem na sua vida. Todo mundo pode. Qualquer pessoa pode se tornar um vencedor. Uma pessoa vitoriosa. Um vencedor. Uma pessoa surpreendente. Um guerreiro vitorioso. Como esses aqui. Basta alimentar esse espírito vitorioso. Basta você olhar e pegar a palavra. Igual esses aqui. O sujeito. Olha o nível de determinação. Quantos? Qualquer um esmurece por qualquer coisa. Está deitando. Está afrouxando. O sujeito enfrentou. Sozinho. O exército filisteu. Até a mão ficar dormente. E a espada grudar na mão. Isso aqui é vontade de vencer, minha gente. Uma coisa é você falar. Eu quero vencer. Outra coisa é você. Enfrentar o que vier. Outra coisa é você ter uma força. Uma força de vontade. Para enfrentar as coisas. Não ter preguiça. Não fazer corpo mole. É outra coisa. Eu estou falando de uma vida gloriosa. Você quer viver glórias. Glórias. É isso aqui. Eles mudaram o espírito. A determinação era outra. Porque quem quer mais faz mais. Quem quer mais faz mais. Essa é a verdade. Eu fico olhando aí para trás. Cada passo de fé que eu dei. Às vezes campanhas que eu levantava sozinha. Seis horas da manhã. Três horas da manhã. Oh meu Deus. Que luta. Às vezes se eu acordo. Depois eu tenho dificuldade para dormir. Se eu durmo direto. Vai embora. Mas se eu acordo. Acordei três horas. Para voltar a dormir. Demora. Mas aquele sacrifício. Não. Eu quero mais. Jejuns de vinte e quatro horas. Jejuns de três dias seguidos. Jejuns seguidos. Aquela luta. Carne gemendo. Mas eu quero mais. E cada passo de fé. Cada entrega. Coisas que vêm para abater. E você ali lutando. Ei. Quando você está fazendo. Passando. Parece que até. Há momentos. Parece que aquilo não está valendo a pena. Mas vale cada atitude. Porque você vai vendo o resultado na sua vida. Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Dia após dia. Tudo que uma pessoa faz. Olhando somente para Jesus. Sem desanimar. Ela vai vendo o resultado. Atrás do outro. Na vida dela. Então. Você pode chegar. Da pior maneira. Mas se você decidir mudar. Você muda. E quando uma pessoa quer mais. Enquanto o exército de Israel fugiu. Estava lá. Esse aqui. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Aqui. O Eleazar. Enfrentou. Sozinho. Até a mão ficar dormente. A espada grudar na mão. Aquilo. Aquilo a mão dele. Não tinha mais condições. Você pode ter certeza. Numa situação dessa. Aqui. Ele não perdeu a mão. Por milagre. Porque você vê como é que é. O nível de determinação dele era tão grande. O espírito era tão forte. Que eu tenho certeza. Porque eu sei que isso acontece. Que por fim. Ele nem via mais. Ele nem sentia mais. A mão dele ele não sentia mais. Estava tão ferida. Que a espada colou na mão. Quando uma pessoa realmente. Ele quer uma história de vida diferente. O comportamento dele é diferente. Eu peço que você deixe você entrar com toda a força na tua vida. E tome decisões aqui hoje. Porque cada reunião que Deus nos dá. Cada dia. O dia que se chama hoje. É dia de tomar decisões. Você não tem ontem. Você não sabe se vai ter amanhã. Você tem hoje. E hoje você está recebendo uma palavra muito forte. Poderosa. Que pode mudar o curso da sua vida. E cada dia que Deus nos dá. Nós temos a oportunidade. Porque escolhas. Elas são feitas todos os dias. O dia que você escolheu receber Jesus. De lá para cá. Todo dia você tem que escolher se manter em Jesus. Todo dia você tem que escolher se manter em Jesus. Porque todo dia acontecem situações para te tirar de Jesus. Para te fazer regredir na vida. Abrir mão de uma grande vitória. E todo dia. Aquela escolha que você fez lá atrás. Ela tem que ser firmada com uma nova escolha. Todo dia. Uau. E quando a pessoa vai fazendo isso. Todo dia. Você vai vendo o resultado daquela vida. Ela chega de um dia. De um jeito. Daqui seis meses. Você olha como é que ela está. Um ano como é que ela está. Dois anos. Três anos. Você vai olhando a vida da pessoa. Só na crescente. Só evoluindo. Seus passos não sendo confirmados. É uma evolução atrás da outra. Você olha o antes e depois. É fora do comum. Mas isso é na vida de quem muda o espírito. Porque também você pode olhar a vida de uma pessoa. Seis meses depois. Um ano depois. E pode acontecer. Ela está do mesmo jeito. Às vezes até pior. Porque nada dentro dela mudou. Tem que mudá-la dentro. O que aconteceu na vida do Eléazé. Do Jabezão. Do Samar. E de tantos outros. Foi que eles desenvolveram esse espírito forte dentro deles. E aí fora. Eles podiam até não ter. O preparo do exército de Israel. A força que muitos. Tinham. Mas eles tinham a força interior. E quando o que está dentro de nós. É maior do que o que está fora. Nada te segura aqui fora. Pode ter certeza disso. Com a sua mão estendida para o céu. Você vai dizer isso para Deus agora. Hoje eu visto o espírito de vencedor na minha vida. Eu me visto desse espírito. Esse espírito vai tomar conta da minha vida. E eu não aceito viver de outra maneira. Se não como vencedor. Em nome de Jesus. Eu não me rendo a situações. Elas terão que se render a mim. Eu não me curvarei. Os problemas se curvarão. Em nome do Senhor Jesus. Fale o nome do problema que está assolando a sua vida. E diz que hoje ele se curva diante de você. Problema. Eu dou uma ordem. Se curve diante de mim. Em nome de Jesus. Como Josué. Mandou o sol e a lua. Pararem. Eu dou uma ordem que essa situação pare. Eu dou uma ordem que se curve. Eu dou uma ordem. Em nome do Senhor Jesus. É o ordeno agora. Com o espírito de vencedor. O espírito da fé. Cesse. Pare. Acabe. Seja mudado agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Com a força da tua vida. Diga. Eu creio que isso já foi mudado. Esse problema. Eu já venci. E todos os demais. Que cruzarem o meu caminho. Em nome de Jesus. Porque o meu espírito mudou. Em nome de Jesus. Com a tua mão estendida para a direção onde você precisa de vitória. Dê a ordem. Agora. Com o espírito da fé. Que lá na rua tal, número tal, situação tal, questão tal. Que as coisas sejam mudadas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem. Eu não vou perder o que é meu. Essa situação não vai ficar sem solução. Eu vim aqui hoje nessa reunião. Para viver o milagre. E eu dou uma ordem. A partir de agora. Em nome do Senhor Jesus. Nada impedirá o meu milagre. Eu tomo posse de um milagre. Do meu milagre. Hoje eu saio daqui com o meu milagre. Em nome de Jesus. Levante-se com força em Deus. Força em Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Deus e Israel neste momento. Todos juntos na mesma fé. Com o espírito da vitória. Dominando. Nós concordamos com todas as mudanças. Milagres. Transformações. Situações revertidas. Transformadas. Nós concordamos. Com uma reviravolta na vida dessa pessoa. Com milagres. Nós concordamos. Com as vitórias de cada um. Nós ligamos aqui na terra. Todas essas mudanças. Milagres. Para que sejam ligadas no céu. E nós desligamos. O espírito descontente. Derrotado. Humilhado. Que envergonha. O espírito da fraqueza. Da incredulidade. Nós desligamos aqui na terra. Esse espírito do fracasso. Para que sejam desligados no céu. Em o nome do Senhor Jesus. E que o espírito da vitória controle vidas. Para sempre. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Tchau.